A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada por ter aceito o convite. Ana Machado, é uma das mulheres responsáveis pelo setor imobiliário, curiosamente uma das casas mais antigas da Figueira. A imobiliária é realmente, a imobiliária é a mais antiga da Figueira da Foz. Está agora a fazer 25 anos. Sim, está nas primeiras mil do país. Ou seja, neste momento os alvarás já vão em 13 mil e não sei quantos, e a licença da imobiliária é o 636, quando está nas primeiras mil a nível nacional. Como é que decidiu, como é que uma cabeleireira, porque já sabemos um bocadinho da história, começou, veio do Minho, instalou-se aqui na Figueira da Foz, adotou a Figueira da Foz como a sua cidade do coração, e como é que de repente, depois de ter trabalhado vários anos no setor, portanto na arte, digamos assim, como é que decidiu enverdar pelo imobiliário? E principalmente um mundo que quando eu comecei, porque eu comecei há 30 anos, porque a minha empresa tem 25 anos, mas eu já estava há 5 anos ligada ao setor, há 30 anos. Era um mundo de homens, curiosamente, em 1985, 86 era realmente um mundo de homens, era um bocado complicado, mas descobri tarde a minha vocação, ou seja, se eu soubesse o que sabia, tinha, porque realmente às vezes as coisas vêm até connosco, porque eu fui cabeleireira, também gostava, mas gostar é uma coisa, amar de paixão é outra, ou seja, eu tenho o privilégio de me pagarem para eu fazer aquilo que eu pagava para fazer. E como é que eu comecei? Comecei porque eu tinha o cabeleireiro. A Figueira da Foz é uma terra de verneio. As senhoras que vinham do interior, principalmente, não era sempre do interior, mas era muita gente das beiras e de Coimbra, entregava-me as chaves das suas casas, ou para eu pedir, ou para entregar às empregadas, para ir limpar, ou para entregar a duas imobiliárias que havia na época, que já não existem, para elas irem vender. O que é que acontece? E depois eu mostrava às casas e dava-me, na altura, 100 contos. Ora, 100 contos era muito dinheiro. Pois era. Ou seja, eu que toda a vida, inclusive estive para levar o Estado, numa altura, a tribunal, por não dar resposta e combate à mediação clandestina, ou seja, eu comecei como clandestina. E depois comecei-me a perceber que, afinal, adorava aquele contacto, as casas, aquele negócio. E depois fiz uma sociedade que eu não gosto de começar a fazer coisas sem saber. Enquanto, para mim, o teórico vale o que vale. Para mim tem que haver prática. A conjugação de teórico e prático é que gera a excelência. E então fiz uma sociedade com um construtor, ligada à construção. Naquela altura não havia nem Senhora da Encarnação, nem Tinta da Esperança, nem Abadias, nem Alto Forro, não existia nada. E ele começou a lutear, começámos a lutear esses espaços e então as vendas. E eu aprendi, aprendi. Numa altura quando já sabia e o meu filho tinha acabado o liceu, o 12º ano, resolvi fazer uma sociedade com o meu filho e passar então para aquilo que eu realmente gostava, que era a mediação imobiliária. Ou seja, ainda hoje, eu não gosto muito. Sou uma apologista da reabilitação dos edifícios, mas não tenho, não é não gostar, não me sinto tão confortável nem tão feliz em fazer obras. Gosto realmente da mediação imobiliária. Foi aí que nasceu então. Em mais pazão. A Ana começou por, portanto, ir mostrar casas sozinha, certo? Sim. Tem alguma história engraçada na altura? Porque na altura, como há um bocadinho dizia, era muito difícil porque era, digamos que era uma vida de homens, não é? Sim. Mudada substancialmente por homens. O que é que era mais, o que é que foi mais difícil quanto a mim, mas não foi, quer dizer, não vamos dizer que foi difícil. Tive que ter algum pulso para me afirmar. Era o mundo dos homens. E na altura, hoje não. Hoje nós estamos na construção civil e hoje já quase toda a gente é licenciada. Já há engenheiras civis. Muitos. E já há muitas mulheres a trabalhar nas obras. Exato, quanto hoje. Mas naquela altura, o que era um empreiteiro? Um empreiteiro normalmente era um homem que provinha da imigração, 80%, que comprava um pequeno terreno e que juntavam dois ou três homens e construíam. Também não havia tanta dificuldade no licenciamento. Temos tão má construção, não é? Não, eu penso que a construção antiga é bastante melhor que a de hoje. É? Tem essa noção? Acho que sim, porque eram feitos com mais tempo, tinham mais maturidade. Hoje ela é feita mais rápido. Ou seja, hoje a construção, eu não digo que ela não seja boa, só que não tem muito tempo para solidificar. Naquela altura punha-se uma placa de cimento e ela tinha muito tempo para secar. Hoje não, portanto, se reparar há prédios aí com 100 anos que não têm uma fissura e há outros, por isso que eram feitos com mais calma, mais artesanal. Claro que hoje também existem outros sistemas, mas também hoje é tudo muito mais light. Até na alimentação, nos eletrodomésticos, repare, antigamente o eletrodoméstico durava de pais para filhos e para avós, um carro igualmente. Hoje não. Sabemos que hoje é uma máquina de levar hoje de meia-doze anos. E com a minha tem de girar, não é? Pronto, exatamente. Penso que também a construção será também um pouco assim. Mas a construção devia ser um bocadinho mais... Mas sem comparativa... Premeditada, digamos assim. Sim, mas comparativamente com muitos países, a nossa construção é de muita qualidade. Não é de muita qualidade. De muita qualidade. Mas voltando outra vez à afirmação, repare, uma mulher no meio de homens, eu entrar numa obra em que uma mulher, saias, entrar para uma obra com pedreiros, se calhar sujeitava-se a levar meia-doze de subios, meia-doze de piropos. Mas claro, depois... Mas sempre lidou bem com isso. Não, não li daí, foi só o primeiro, porque a segunda vez quando eu ia isso já não acontecia, porque havia que mostrar que eu era uma parceira e que eu estava ali e que era uma colega e por isso o prédio realmente precisava de ser construído, porque era quase tudo vendido na planta, mas que era preciso de alguém vender e que o sucesso do emprego deles também dependia um pouco do meu, porque eu também arranjava dinheiro para que a obra pudesse prosseguir. Porque, repare, na altura era muito, muito, muito difícil os empréstimos bancários. O empréstimo bancário demorava seis meses a ser aprovado, mas um registro provisório demorava 24 meses. Então, quanto maior fosse o sinal, maior era a probabilidade da obra acabar mais depressa. Depois já é tudo muito mais rápido. Tudo muito mais fácil. Hoje há online. Já é mais fácil de trabalhar. Há online, há telemóveis, repare, na altura havia telefone fixo, não havia telemóveis. Se nós estávamos numa obra, se precisássemos de uma dúvida em relação ao promotor, porque existe o empreiteiro e o promotor, não é? E muitas vezes também não apanhávamos o promotor, porque o promotor da obra estava na outra, e a gente não apanhava, só à noite é que podia voltar a ligar para... Agora a vida está mais facilitada. A vida está mais facilitada. É por isso que há mais imobiliárias também. Eu penso que também, também houve mais necessidade. Sim, também. Há mais imobiliárias, há mais necessidade, mas também... A população também cresceu. Sim, a própria Figueira também cresceu. Mas a EMOE expansão está de boa saúde. Está de boa saúde, está em mudança. Está em mudança. Então fala-nos um bocadinho dessa mudança. Estamos a comemorar o 25º aniversário, 25 anos. Ora, 25 anos, numa altura em que nós falámos do light, em que tudo é muito volátil, em que a maioria das empresas mudam de nome de sítio ou nos primeiros 5 anos, abortam, já é alguma coisa com... é já uma empresa com sustentabilidade. Portanto, o que é que acontece? E temos, somos a imobiliária que mais gera arrendamentos. Nós temos, fazemos gestão de arrendamentos, cento e muitos arrendamentos. Cento e quatro ou cento e cinco, neste momento, pode, às vezes, vai ao cento e vinte, depois vai para os noventa e cinco. Andámos ali na faixa noventa e cinco. Oh Ana, pegando agora também nos arrendamentos, é mais fácil hoje em dia, se calhar, os jovens também estão mais a optar por essa questão, em arrendar, do que propriamente comprar? Sim, não. A questão dos jovens, os jovens gostariam de comprar, só que a sua situação profissional instável, não permite que os bancos... E o arrendamento é um mercado que está... Muito, e muito bom. Neste momento, repara, há menos de uma semana foi vendido um banco por um euro e foi dito na televisão que se ele não fosse vendido iria entrar em insolvência com riscos para os seus depositantes. Mas repara, só foi dito isso, só foi tornado público isso depois do banco ser vendido. Claro. Quer dizer que qualquer depositante poderia ter sido apanhado surpreso. A pergunta que se coloca é era, e quantas situações estarão assim? É uma instabilidade muito grande. O que é que acontece? Então o dinheiro do aforrador, neste momento, é muito mais seguro no imobiliário. Claro. Porque a garantia, repara, hoje não, juro, é um juro muito pequeno, não compensa. Associado ao grande risco, se tivermos em linha de conta, repare, o público foi o que o público, foi o que o público, foi o que passou para o público. Claro, claro. Deu na televisão a dizer que o banco estava realmente dissolvente. Claro. Ora, o que é que acontece? Ao menos tem sempre o arrendamento. Claro. E os jovens, porque é que os jovens não compram? Não compram não é porque às vezes não queiram ou até nem possam algum. É instabilidade. É porque eles não sabem se hoje estão na Figueira da Foz ou sabem se estão em Lisboa. Porque os jovens também têm uma coisa muito boa. É que eles também não se acomodam. E felizmente que assim é. Eu tenho uma grande admiração pelos jovens. Porque eles não se ficam aqui em lamentos. Eles vão à luta. Eles vão onde estiver aquilo. Tem que ser, porque antigamente as pessoas eram mais estáveis. Eles vão onde eles julgam que está o seu sucesso e a sua felicidade. Tem que lutar com o seu sucesso. Exatamente. E como vão? Ora, eles se vão daqui para Lisboa ou para um país qualquer, eles vão ter que pagar a sua renda. Então não podem deixar aqui um imóvel, porque não se vão suportar as duas. Então é mais fácil. Mas em contrapartida o imobiliário está bem e recomenda-se, porque entretanto existem mais pessoas a investir exatamente para esse setor. Muito bem. Então, ainda relativamente aos 25 anos, vamos ter festa? Exatamente. Vamos ter festa e era o que eu estava a dizer. Provavelmente vamos ter que mudar de serviços administrativos. Porque entre o dia 1 e o dia 8 nós recebemos cento e poucas pessoas sempre na imóvel. O que é que faz? Um vai se queixar de uma máquina, outro vai dizer o vestouro, outro vai pagar o condomínio, outro vai fazer. O que é que vai acontecer? E os serviços têm que alargar, não é? O que é que acontece? Nós, como não temos um gabinete que permita muita privacidade, claro que se calhar os clientes até gostam disso, mas de qualquer maneira precisamos se calhar de umas instalações maiores e numa primeira fase se calhar vamos alargar os serviços administrativos para ali, para o alto forno, até porque temos conhecimento que vão nascer, a piscina neste momento do ginásio está a começar a ser reabilitada. pensamos que vão ali nascer algumas melhorias e provavelmente nós temos lá as instalações se calhar vamos ficar com a IMA Expansão exatamente onde está, com a sua sede, com o seu tempo, o seu produto de atendimento e se calhar com os administrativos, principalmente na gestão de imóveis, em outro local. Ainda relativamente à IMA Expansão, a Ana em 2012 lançou este livro que é muito interessante e que eu já tive a oportunidade de ler, que é Casas e Casos, e que conta casos muito caricatos ao longo destes anos todos dedicados ao imobiliário, não é? Ao setor. E então, este livro é muito bom de ler porque tem pequeninas histórias de uma folha, de apenas uma folha em que contam episódios caricatos que nos deixa de sorriso aberto. Mais outro, em breve? Sim, em breve. Eu vou explicar. O Casas e Casos, aliás, é capa do saudoso Mário Silva. Sim, exatamente. Que é um amigo de sempre e para sempre, onde quer que esteja, com o patrocínio do Casino Figueira. E o que é que acontece? Eu tentei passar o lado engraçado que também tem o setor. Porque isto de conviver com pessoas, nós também temos o nosso lado caricato. E porquê é que eu explorei essa parte divertida? Para mostrar que a competência, eu considero-me modesta à parte, no setor imobiliário. Eu sou uma pessoa competente porque eu sei que estou sempre em formação e procuro, também erro, mas procuro sempre dar o meu melhor e eu sei que sei sobre o setor. E o que é que acontece? Eu tentei dar esse ar divertido das situações para mostrar que o humor não é incompatível com a competência. É óbvio que sim. Nós podemos ter uma pessoa, porque muitas vezes, associa-se a competência a um ar cisudo. Não, pode ser divertido. E vai haver outro? Vai haver, mas agora... Mas se calhar um bocadinho mais sério. Agora, mais sério e muito menos, se calhar, sobre o imobiliário, mas sim, mais sobre a Figueira. Muito bem. Será uma... Bom, Ana, já que estamos a falar sobre a Figueira e não queria terminar o programa antes de falar sobre isso, porque eu sei que a Ana gosta muito de opinar. Eu amo a Figueira. Pronto. E sei que também amo a Figueira. Ó, Ana, o que é que... Eu já sei que, portanto, foi... E todos sabemos que foi presidente da Associação do Bairro Novo, uma associação impulsionadora do Bairro Novo. O que é que acha que falta na Figueira, em termos gerais, para que o turismo seja uma constante ao longo do ano? Falta... Que seria bom também para o imobiliário, certo? Seja bom para todos nós. Claro. Faltam pessoas figueirenses mais envolvidos na vida cídica e mais reivindicativos, exigindo aos que elegem a responsabilidade dos destinos dessa cidade. Eu arranjaria uma imagem da Figueira da Foz, com aquilo que realmente identifica que é a praia, a rainha das praias. Figueira da Foz é a rainha das praias. O que é que acontece? Talvez não fosse agora esta fotografia recente, talvez uma menos recente, em que mostrava realmente a beleza da nossa praia, e até com a praia um bocadinho, poderá dizer, ah, mas isto estava a enganar. Não, não estava. Mas, e depois eu colocaria um slogan que já existe na Figueira da Foz. Figueira da Foz, o mar de emoções. Descubra-nos. E por aí o GPS. E depois colocaria um em Fátima, onde há seis milhões de turistas. É verdade. Um em Lisboa, onde o turismo está a abortar a cidade. Um no Porto. Um no Porto. Cidade Invicta. Um em Coimbra. E depois, se possível, e aí por isso quatro já gostaria, um em Santiago de Campostela. Nada mais. E deixaria por conta de, deixaria por conta do turismo, que nos descobrisse. Mas eles teriam que descobrir uma cidade limpa. Uma cidade... Sim, essencialmente a limpeza é extremamente importante. As ervas, cuidado, os passeios arranjados. Mas não eram aqui na zona. Sim, em todo o Conselho. Era em toda a freguesia, em toda a cidade, porque a Figueira para mim é um todo. As ervas, cuidado. E então aí, eu tentaria envolver as pessoas. Quem sabe se o poder... Eu senti isso no Bairro Novo. As pessoas, enquanto estive no Bairro Novo, elas queriam fazer coisas. Arranjar quase que um regidor de rua. Convidar aquela pessoa que é sempre mais... Acha que o Bairro Novo, depois de a Ana Machado ter sido presidente, e também agora, também ainda pertence aos quadros da associação. Acha que o Bairro Novo mudou um bocadinho? Sim. O vosso esforço foi... Sim, não há lojas. Não há lojas no Bairro Novo abertas. O património foi recuperado. Não há lojas fechadas. Não há lojas fechadas, exato. Desculpe, não há lojas fechadas. Enganava. A reabilitação está lá, os hostéis abriram... Então valeu a pena? Aquele esforço e aquela luta? Valeu a pena e vale sempre a pena. E é esse que é esse? Sempre que alguém se empenha, vale sempre a pena. Veja o que está a acontecer agora, também na Rua da República, alguém se está a empenhar. Vale sempre a pena. Por isso, é bom também que nós, os figuerentes, e eu também acho que sou figuerente, que nós nos envolvamos, que tínhamos e que fazámos, que também não desejámos só dos outros que fazámos. Claro. Apanhar o lixo, é, limpar a porta da sua casa, é, tirar o autoclone, às vezes parece que sem ofensa para o barro de chelas, publicidade, grafite, pelo amor de Deus, quando se vê alguém fazer isso, arte urbana é uma coisa, grafite, abusos e discriminados é outra coisa diferente, não é? Portanto. E agora que estamos a chegar ao final do nosso programa, o que é que, que mensagem gostaria de deixar aos figuerenses, tendo em conta que também há uma figuerense? Olha, o que era assim? Uma mensagem curtinha, mas... Sim, que o melhor para a Figueira da Foz ainda está para vir. Muito bem. Porque, como dizem o provérbio judeu, mesmo que nós estejamos apagados, se todas as luzes à nossa volta se acenderem, nós também iremos ser iluminados. E Portugal, por razões que parece que têm a ver com a segurança, que têm a ver com a estabilidade do mundo, Portugal está na moda, Portugal está aí, todos os dias falados no mundo, e eu acredito que algum dia, para chegar-se à volta de nós, se vão acender os candelos, inevitavelmente nós vamos acender o nosso tambão. Eu costumo perguntar sempre aos meus convidados qual é o sonho que eles gostavam de realizar, mas eu já sei que a Ana é continuar a trabalhar. O meu sonho. Ter muita saúde para continuar a trabalhar, estou errada. Sim, mas isso são sonhos, assim, o meu sonho é eu nunca parar de sonhar. Eu sou realmente uma sonhadora e o meu sonho é não parar de sonhar. Muito bem, Ana. Quem quiser visitar a Emoxpansão, tem página de Facebook, clicar gosto. No Youtube, sim, e umas estrelinhas. No Youtube temos vários filmes. Muito bem. Estamos, estamos. E quem precisar de arrendar casa ou comprar casa, é favor dirigir-se à Emoxpansão e falar com Ana Machado. E principalmente, se alguém precisar também de uma ajuda, seja por aquilo que for, desde aquilo que eu saiba, eu estou a dispor dos figuerenses e de quem nos visita. Isto é o mesmo, independentemente do interesse. Porque o interesse ao conhecer pessoas, já o temos, já temos a nossa satisfação de saber que as outras pessoas estão felizes na nossa terra. Oh, Ana, é uma inspiração. Muito obrigada por estar aqui por nós. Boa sorte para a primeira tira. Muito obrigada. Enquanto assim, nós despedimos-nos. Em breve voltaremos com mais temas e, sobretudo, com mais pessoas especiais. Até lá. Legenda Adriana Zanotto